Já não tenho tempo pra esperar Fiz o impossível pra te agradar Corri milhas e milhas e voltei aqui Plantei rosas pelo seu jardim Será que toda minha luta foi em vão? Sozinho espero o toque da sua mão Se os teus olhos não me enxergam, fico confuso E vivo sozinho desse lado do muro Me abraça forte, diz que não é o fim Não existe amor no mundo tão bom assim Aprendi a ser melhor por você Quanto tempo precisa pra entender Não há tempo que passe e me faça esquecer Um amor verdadeiro nunca vai morrer Pois é tudo que me faz sonhar E eu sou barfavela, deriva do mar Só tua boca me salva Quando percoa, só me faço feliz Ao te ver chegar Quando você passa, seu perfume me domina Volta correndo pra mim, você é minha sina Me abraça forte, diz que não é o fim Não existe amor no mundo tão bom assim Aprendi a ser melhor por você Aprendi a ser melhor por você Quanto tempo precisa pra entender Não há tempo que passe e me faça esquecer Um amor verdadeiro nunca vai morrer Pois é tudo que me faz sonhar E eu sou barfavela, deriva do mar Você é meu caos, a minha ilha Volta correndo pra mim, você é minha sina Me abraça forte, diz que não é o fim Não existe amor no mundo tão bom assim Aprendi a ser melhor por você Quanto tempo precisa pra entender Não há tempo que passe e me faça esquecer Um amor verdadeiro nunca vai morrer Pois é tudo que me faz sonhar E eu sou barfavela, deriva do mar Amor Amor Obrigado.